Oi, gente! Começando mais um vídeo por aqui, um vídeo do quê? De atividades! Vocês que gostam de atividade, vibrem! Gente, eu sei que tem muita gente aqui no canal que ama atividade. Então nós trouxemos hoje uma atividade pra você, pra ver se nós trouxemos. Lembra do projeto Atividades em Casa? Então, ele tá de volta! E nós trouxemos uma atividade do quê? De Natal! Gente, calendário de advento. Vocês vão amar! Esse vídeo é feito em duas etapas. Duas etapas. Uma aqui no meu canal e a outra na canal parceiro. Que é o canal da Jaqueline Tomasi, que faz parte desse projeto Atividades em Casa com a gente. Isso mesmo! Então pra você ter essa atividade completa, gente, você assiste o meu vídeo. E no final vai ter ali na telinha o vídeo da Jaque. Clica ali no vídeo, vai pra lá e assiste a outra parte que tá lá no canal dela. Gente, vocês vão amar! E caso você não tenha mais filho pequeno em casa, ou você ainda não tenha filho pequeno em casa, faça pra você, gente! Decore a sua casa com esse calendário de advento. E vamos esperar o dia 25 de dezembro de uma forma muito maravilhosa. Contando cada dia e fazendo em cada dia uma coisa especial. Assista o vídeo até o final pra você ver como que usa esse calendário. Então vamos lá comigo pro passo a passo que eu trouxe aqui pra você? Bora lá! Então pra começar a gente vai escolher as imagens. Eu peguei essas imagens aqui, gente. Essas imagens aqui, exceto os anjinhos e a estrela, eu peguei num site. Que eu vou deixar pra vocês o link aqui do lado. Eu vou deixar esse link aqui pra vocês, aqui no box de informações. Pra vocês entrarem lá e tem como vocês pegarem lá essa imagem, tá? E essa outra aqui eu também vou deixar o link aqui pra vocês, caso vocês queiram fazer. Eu tô usando aqui o meu programa da Silhouette Studio e eu posicionei todos os personagens que eu queria. Eu não peguei todos que estavam na mesma imagem e fui posicionando 24 imagens. Pra dar certinho pra cada dia que antecede o dia do Natal. Então eu fiz a impressão, gente. Eu tô usando aqui um papel fotográfico 230 gramas. Você pode utilizar o papel que você quiser. Porque o que eu vou fazer? Depois eu vou colar ele num EVA. Agora nós vamos recortar com a tesoura mesmo. É só recortar aqui a bordinha. Vou recortar tudo. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como a gente vai colar. Depois de todas elas cortadas, agora tem uma parte, gente, que é opcional. Que eu vou passar o quê? Essa fita durex, tá vendo? Essa fita durex larga. Uma forma de plastificar cada imagem pra ela durar mais. Como eu tô usando papel fotográfico, o que acontece? Com o tempo e a exposição dele, a claridade, o sol, ele acaba desbotando. Então, eu vou passar uma camada, né, desse durex pra plastificar cada um deles pra que eles durem mais. Então, olha só, gente, é bem fácil. Passa o durex na frente, passa o durex atrás, tá vendo? Agora é só vir e cortar aqui a rebarba. Olha aqui, então, olha só. Depois de plastificado, gente, tá tudo plastificadinho, a gente vai fazer o quê? Atrás de cada um a gente vai colocar velcro, tá vendo? Só que a gente vai colocar a parte do velcro, essa parte aqui, ó, que é a parte mais áspera. Pra isso, eu vou usar fita dupla face. Eu vou colocar aqui atrás do bonequinho, do personagem. Nós vamos colocar aqui atrás a fita dupla face e já tirar o papelzinho. Coloquei a fita dupla face, tirei a película, olha, tá grudando. Agora eu vou colar um pouquinho, passar um pouquinho dessa cola aqui, essa cola de artesanato. E daí eu vou vir com o nosso velcro, essa parte áspera, e vou posicionar aqui em cima e vai ficar coladinho. Prontinho, os nossos personagens estão todos eles prontos, gente. Olha só, com o velcro atrás certinho. Só agora a gente colocar no nosso painel. E o painel, gente, é esse daqui, ó. Como eu falei pra vocês, que a Jaqueline Tomasi fez e ela mostrou lá no canal dela o passo a passo desse lindo painel. Olha só que legal. Aqui embaixo nós temos a contagem dos dias do dia 1 até o dia 24, que são os dias que antecedem o Natal. E aqui, gente, cada um é um bolsinho. Vocês precisam passar lá no canal da Jaqueline pra aprender a fazer esse mural aqui. Porque agora nós vamos utilizar todos os nossos personagens aqui no nosso painel. De que forma? Nós vamos colocar em cada dia, nós temos 24 personagens. Em cada dia nós vamos colocar um personagem. Então, com o passar dos dias, nós vamos compondo aqui o nosso presépio. Uma dica que eu dou, que eu vou fazer aqui em casa e a Jaqueline vai fazer lá na casa dela também, é aqui, ó. No dia 24 vai estar o Menino Jesus. Então, no dia 24 que nós vamos colocar no nosso presépio o Menino Jesus. E no dia 1, nós vamos colocar a manjedoura. Porque o nosso presépio vai começar a ser montado através da manjedoura. E nos bolsinhos, gente, além dos nossos personagens, nós também vamos utilizar, são bilhetinhos. Bilhetinhos com ações, que é pra elas fazerem nesses dias que antecedem o Natal. Vamos supor, ó. Leia a história sobre o nascimento de Jesus e faça um desenho. Então, nós vamos ler sobre o nascimento de Jesus e a criança vai fazer um desenho depois. E assim a gente vai colocando de acordo com a realidade de cada família, da nossa família. Vamos supor, vamos pegar um final de semana, que sejamos todos em casa e vamos fazer um piquenique. Vamos colocar o bilhetinho aqui, vamos olhar no calendário antes de colocar os papeizinhos. E vamos colocar o papelzinho do piquenique. Vamos passear e ir no parque. Vamos colocar, passear e ir no parque. E vamos colocando. Então, a criança, a cada dia, ela vai pegar um personagem pra compor o presépio e vai ter uma ação pra fazer também. Quando você for montar o seu calendário de advento, é interessante que você já deixe todos os bilhetinhos já dentro. Tudo ok, tudo certinho. Pra cada dia que for passando, você já for pegando e você vai seguindo também junto com o seu filho, com a sua família, esse calendário de advento à espera desse dia tão especial. Olhem só como vai ficar, gente, no final dos 24 dias. O presépio todo ele montado. Olha que coisa mais linda. E vocês passaram daí os 24 dias à espera desse dia, montando o presépio pra essa data, o nascimento de Jesus. E olha que legal essa dica que a Jaque deu e essa ideia que ela colocou aqui nesse painel. Ela usou aqui, ó, um cabide. Então, como é um cabide, a gente pode pendurar aonde a gente quiser. Aqui em casa, eu vou colocar bem no lugar onde fica as atividades ali da Carol, o alfabeto. Então, vai ficar ali. E vocês vão ver nos vlogs, gente. Vocês vão ver esse painel sendo montado nos vlogs. Então, é isso, gente. Esse daqui foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. O ano passado eu também fiz um calendário de advento aqui. Na verdade, nos demais anos eu também fiz pra Carol. Porém, eu não gravei aqui pro canal. Mas do ano passado tá gravado aqui no canal. Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês também se inspirarem, tá bom? Então, gente, se vocês fizerem, me marca nas redes sociais. Marca lá, arroba mamãe da Carol e arroba Tomaz e Jaqueline. Grava nos stories um videozinho. Marca a gente também que a gente vai amar ver vocês também fazendo aí na casa de vocês esse calendário de advento. Vocês esperando essa data tão especial, tá bom? Então, muito obrigada por ter nos acompanhado, por ter assistido esse vídeo. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Espero você lá no canal da Jaque, tá? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau!